Fala aí galera, Wastel aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Super Cat Idol. Esse é um joguinho novo gratuito para o Solaris e ele é um jogo de RPG Idol, né, ocioso, onde o seu personagem é um gatinho e com ele você vai matar diversos tipos de inimigos, tem que avançar em territórios, tem um sistema de ranqueamento contra outros jogadores, vocês vão poder se ver na locação e várias missões, habilidades que vocês vão poder utilizar. Mas antes galera, por favor não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí para vocês não perderem nenhum vídeo e também não se esqueçam de deixar o like no vídeo, que é muito importante para mim, então taca o like aí e vambora. Bom, o link do jogo vai estar na descrição, né, ele é grátis e liberou aí para a gente, né, no dia 13 de junho de 2023 e o jogo pesa aí apenas 520 MB, pois é, então vamos lá. Bom, assim que você entrar no jogo, o jogo vai te dar 6 opções de gatos para poder escolher, pois é. Esse ele será o seu personagem principal, é o cara que vai estar lá matando os inimigos e tudo mais, então você vai poder escolher entre esses daí, escolha os bairros bonitinhos, o que vocês quiserem, tá, então fiquem à vontade. Eu escolhi esse branco, olha só, bem legal. Então vamos lá, bom, tá rolando aqui o seguinte galera, essa stream aqui na tela, eu não sei se é do jogo mesmo, que é de propósito, né, para dar o impacto dessa habilidade, ou se é um bug e tá tendo uma transmissão. Então, isso aqui eu não sei se é um bug ou se é uma feature do jogo, mas me incomoda um pouquinho essa, olha só como é que fica a tela, né, mas fiquem ligados, porque se for um bugzinho eles vão resolver logo logo, tá. Ó, completamos aqui uma das missões, o jogo ele tem o seu farm AFK, certo, e o farm AFK quando vocês retornarem vão poder coletar o tempo referente e tudo mais. Vamos lá, qual o objetivo principal desse jogo? É avançar nos territórios. Então tá vendo ali que eu tô no primeiro território, mas estou no 125, né, estágio, né, então eu já matei 125 bosses para poder progredir. Vocês estão vendo que logo abaixo ali tem a porcentagem, né, tem uma barrinha rodando, quando aquela barrinha chegar a 100%, ao completar, vai aparecer o boss, a gente enfrenta o boss, se a gente conseguir matá-lo, e a gente avança, muito simples, bem tranquilão. Bom, e aí é o seguinte, o jogo ele tem diversos tipos de habilidades, poderes, pra você colocar no seu personagem. E o objetivo principal, galera, o que vocês fazem? Foquem nas missões, né, então ali ó, na esquerda em cima, tem ali, é, main quest, então ali vai aparecer diversos tipos de missões que vai te dar, não só uma recompensa, mas também um tutorialzinho básico, né, das funções bem simples do jogo, tá? E aí, fazem aquelas missões, foquem naquilo ali, que vocês vão avançar muito bem, tá? Então, tá aparecendo ali uma missãozinha, e logo abaixo ali temos as missões diárias, que vão aparecer umas missões secundárias pra vocês fazerem também. Show! Vamos lá, vamos começar pelos upgrades, então, lá embaixo na esquerda, a primeira opção, Carter, a gente pode fazer aqui o aumento, né, de ataque, a curação de rate, temos o encrensamento de move speed, e também critical rate. E as outras, nós precisamos justamente pegar level máximo, level 1000, né, em algum desses outros primeiros 4 aqui. Para isso, vocês vão utilizar o gold, né, então o ourinho que vocês matam os monstros e vão farmando, vocês vão poder fazer o upgrade aqui, tá? Ó, vou fazer aqui, ó, 100zão, tipo, já tô com 1200 de nível de ataque, né, então, muito interessante, vou colocar 10 aqui, 10 aqui, e 10 aqui, show de bola. Ó, temos a parte de amplificado, né, que aqui é uma outra moeda, é a moeda que vocês utilizam quando vocês avançam de level. Tá vendo que lá em cima ali, ó, na esquerda mesmo, eu tô no nível 51, então, aqui, eu vou conseguindo essas moedas e eu vou poder aumentar o nosso level. Ó, mais ataque, mais, é, a curação, as mesmas coisinhas, né, mas é uma outra forma de deixar o personagem ainda mais forte. Temos aqui também a parte do awakening, temos a parte das skills, que são as habilidades. E vocês podem ter notado que a gente tem 3 tipos de habilidade, perdão, 3 tipos de armas diferentes, e cada essas armas tem 4 skills, né, então, a primeira aqui é o sword, então é uma espadazinha, a segunda é uma gun skills, então, é a arminha, tem vários tipos de arma, e o baton que é magia. Então, o nosso personagem principal pode utilizar 3 tipos diferentes de armas, e elas têm as suas habilidades, isso é muito maneiro, tá, temos aqui também a parte de promoções, né, pra, justamente, mas aqui é um pouquinho mais difícil, e também tem o blessing, tá. Vamos lá para o inventário, que é onde vocês, justamente, vão equipar esses equipamentos, essas suas armas, né, então, primeiro aqui, é a opção das espadas. Então, temos aqui essa espada, tem o sistema de level clássico aí, e também de raridade, dá pra vocês fazerem diversos tipos de upgrade neles, vou mostrar como vocês conseguem. Novamente, a mesma coisinha pras armas, então, ó, vários tipos de armas bem incríveis aí, baton, né, que é o cajado de magia que vocês vão poder utilizar. Temos também o neck, que é pra dar um incremento aqui, ó, no, no de XP, né, e de gold, certo, e também temos o rig aqui, que é o de gold, justamente, XP e gold, respectivamente. Dá pra gente customizar, então, tem vários tipos de skin pro nosso personagem, temos as skills, e temos os companions, né, então, a gente tem aqui as companhias, deixa eu ver, eu não tenho uma moedinha, tá. Vamos fechar aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês o seguinte, olha só, quando a tela parar um pouquinho de tremer, vocês estão vendo que aqui na direita, né, logo embaixo, tá com a opção de arma, ou seja, nosso personagem tá utilizando um arma. Mas a gente pode ficar trocando, então, tá usando aqui a arma, ó, deu um tirão no boss, matou, foi muito rápido. Agora eu vou trocar pra espada, ó, pra magia, perdão. Agora estamos utilizando a magia, então nossas habilidades vão ser tudo enrocucado na magia, né, na magia, no cajado que a gente vai utilizando, ó. Uh! Muito legal, e agora eu vou trocar para espada. Então vocês vão poder utilizar aí a hora que quiser, e dá pra deixar no automático, no automático ele vai ficar utilizando, trocando, né, de armas a cada 15 segundos. Ó, vou clicar aqui, e a cada 15 segundos ele vai trocar da espada, pra arma, e depois pro cajado de magia, tá, então vocês podem deixar essas duas opções, ou se vocês só querem jogar com alguma dessas três, pode escolher, e isso é bem interessante, né. E as habilidades de cada uma das armas é utilizada automaticamente. Bom, aqui nas dungeons, tá, é onde vocês vão conseguir alguns equipamentos e loot, eu vou mostrar as dungeons, mas antes, como vocês conseguem, né, esses equipamentos aqui, ó, justamente, as armas, as magias e tudo mais. É aqui na parte de sumon, olha só, nós aqui vamos tentar o nosso famoso gacha, né, vamos ver se a gente tem a sorte, e aí rola aí os dados, rola os, você gasta os seus diamantes justamente pra isso, e aí uma coisa bem legal, que vocês podem clicar aqui, ó, collection sumon, e aí já escolher quantos sumon que vocês já querem fazer, ó. Eu vou gastar aqui, 9.750 de diamante, e aí vai me dar 195 de sumon, então vamos lá. Uh, tá vendo aqui que não tem 195, né, à vista, mas é porque, galera, fica se repetindo um monte, ó, tem logo um abaixo na direita de cada uma dessas armas, uma quantidade de número. Aquele número é a quantidade de armas que a gente conseguiu de cada uma delas, não veio nenhuma roxa, o que foi péssimo, foi muito ruim. Aqui também vocês conseguem, né, esses cristais, esses colares e os anéis, tá, então a mesma coisa, show de bola. E tem um outro ali que eu ainda não consegui, né, que é um sumon outfit, então é uma roupinha bem legal. E aí vocês vêm no inventário, escolhem as armas, dá pra vocês fazerem o upgrade em cada uma de armas individualmente, tá, então, por exemplo, eu tô utilizando essa arma aqui, né, essa, propriamente uma unigun roxa. E aí eu posso vir aqui em Shang e aumentar o level dela, e aí ela vai ficar ainda mais poderosa, lógico, muito bom, tá, então isso serve pra tudo que vocês estão utilizando. Vamos lá, vamos continuar. Aqui, galera, em Relíquia, nós temos a Canet Food Info, né, são as informações, e ela dá um incremento no seu personagem, então temos aqui, ó, a Small, essa primeira parte aqui, que dá ataque, né, não vou ler, mas vocês vão ver o que que tá. A terceira aqui é um ataque speed, eu acrescento de item drop, então, pra poder dropar, dropa alguns itens, além do gold e também do XP para o seu personagem, também dropa, né, algumas vezes alguns equipamentos, então isso é bem legal, tá. E aqui na Stories é onde vocês podem comprar coisas com dinheiro de verdade, é a lojazinha do game, tá, então fiquem ligados aqui. E o último lá, que é o Bloodler, né, que é um bônus rate que tá ali, ó, esse primeiro aqui me dá um adicional offline de 0,1%, tá, bem interessante. O segundo ali me dá um acrescento bônus de um drop rate, né, então isso é bem interessante, e para isso vocês vão precisar dessa moeda roxa, olha só, é a Blooper Point, tá, então show de bola. Vamos fechar aqui, vamos fechar, vamos fechar, e vamos para as dungeons, né, então as dungeons aqui, a primeira, vamos fazê-lo, nós somos levados pra um local, nós temos que matar a quantidade de monstros em determinado tempo. Se a gente conseguir, nós conseguimos a recompensa, né, o tempo fica ali em cima, vocês já podem notar, 30 segundos, inclusive eu vou pegar aqui a missão, então dá pra vocês fazerem várias coisas simultaneamente, sei lá, tá numa raid, tá numa dungeon, vamos coletando algumas recompensas. Inclusive, galera, aqui na direitinha vocês podem ver que tem vários, né, 4 tipos de banners diferentes, cada um deles é uma coisa. Esse primeiro aqui é o Season Pass, então tem umas recompensas que vocês vão poder coletar, na direita é o pago, na esquerda é o grátis, então se vocês quiserem comprar, vocês vão coletar tanto as duas recompensas, se não, apenas a da esquerda, galera, e essas coisas aqui não é obrigatório, isso aqui é só se você quiser muito e tá gostando muito do jogo e tem condições, né, claro, vocês vão poder comprar e conseguir alguns bônus aqui dentro do game, tá, então, novamente, não é obrigatório, mas vem aqui, cliquem nos grátis porque já dá bastante diamante, é muito, vocês viram ali que eu peguei 40 mil, olha só quantos diamantes eu tenho, 350 mil diamantes, né, então é bastante, ó, eu já não tô conseguindo matar, né, os monstros, e quando você mata esses monstros, vocês conseguem justamente mais tempo aqui pra poder farmar, eu já não tô conseguindo, né, meu poder é esse, cara, essa tela aqui eu acho que é um bug, não é possível que seja desse jeito, tá, então, fiquem ligados que pode resolver, vocês que gostaram do jogo, mas acham que essa parte vai incomodar um pouquinho, fiquem ligados que eles já podem estar resolvendo isso, já, você já pode estar assistindo esse vídeo e já ter resolvido, né, mas como eu estou gravando a poucas horas do seu lançamento, né, não, ainda dá com esse problemazinho, tá, então, viu ali as recompensas que a gente coletou, muito bom, então, aqui é uma chance de a gente conseguir muito drop dos equipamentos que a gente utiliza, ó, e aí vocês clicam ali em sintetizar, vocês vão conseguir, uuuh, olha só, conseguimos uma magia melhor, vamos ver se a gente conseguiu isso aqui, não, tá, e galera, me desculpem se tiver cachorro latindo de fundo, começaram a brigar agora, eu comecei a gravar, tava tudo que é, tava tudo na paz, e eles começaram a latir agora, bom, temos as outras dungeons também, mas pra cada dungeon que vocês forem jogar, vocês precisam, né, de um valetzinho pra entrada, né, esse primeiro aqui é esse vale amarelo, e o segundo é o The Gate Tower, né, então, vocês vão precisar desse roxo, olha só, a gente pode, não temos, né, então, vou ficar devendo aqui pra mostrar pra vocês, mas é bastante conteúdo que o jogo tem, temos aqui, ó, vamos lá, temos este outro raidzinho aqui, então, vamos tentar causar o máximo de dano possível aí pra conseguirmos farmar bastante gold, né, então, o nosso personagem vai utilizar todos os tipos de habilidade, poderes que nós temos aí, pra poder, é, causar muito dano mesmo, olha só a quantidade de dano que tá causando, e as animações são bem legais, as animações das skills, das habilidades, as armas e do nosso personagem, são bastante bonitas, né, pro jogo não é muito pesado não, olha só, os brindes que nós conseguimos, bem interessante, né, então, valeu a pena a gente dar aquele ali, mas galera, sempre foquem em fazer aquelas missões, nem com essa ali, ó, atualmente eu tenho uma missão que é em chance mais death time de equipamento, então, quando você não souber o que fazer, vocês clicam lá, e ele vai te direcionar para o local, então, ele quer que eu faça um aumento de level aqui nesse local, então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, vou fazer aqui nessas armas mais fracas, né, que gastam uns equipamentos, e é só para demonstração, tá, ó, completamos a missão, show de bola, já até peguei aqui sem querer, e agora, mais, ó, completamos, o próximo é nas armas, né, então, nós temos que pegar aqui nas weapons, vou fazer neste aqui mesmo, ó, na arma que a gente está utilizando, já vou botar ali no level 10, mais um aqui só para completar, completamos a missão, vamos pegar aqui a recompensa, agora, a minha próxima missão é chegar no território 1, estágio 150, estou no estágio 136, então, vai demorar um pouquinho, e uma coisa legal, dá para vocês assistirem aqui alguns anúncios e conseguir uns buffs por tempo limitado, mas já vai te dar um bastante avanço no game, galera, então, esse é o jogo, tá, uma coisa, antes de eu fechar esse vídeo, é aqui, ó, nesse menu, três menus, vocês vão poder coletar algumas coisas quando chegar, ó, cheguei no level 100, coletei aqueles brindes lá, temos aqui o rank, então, mostra aqui o rankzinho, é bem legal, estou no rank 100 aqui, ó, olha só, deixando registrado aqui no vídeo, também temos o rank de user level, também temos o de mouse hunt dungeon, bem interessante, né, temos também do cat tower, eu ainda não joguei, né, estou no level 1 mesmo, temos o de giant boss barrel, então, bem interessante, temos também a de guilda dungeon, tá, vocês têm guilda, dá para vocês entrarem em umas guildazinhas, temos aqui também o sistema de coleções, para vocês verem e completarem algumas coisinhas, os equipamentos, tá, então, galera, explorem o menuzinho ali, bastante coisinha, bastante quest, missões diárias, muito legal esse jogo aqui, e se você gostou, link dele vai estar na descrição, novamente é grátis, e eu quero agradecer mais uma vez quem acompanhou o vídeo até aqui, de verdade, galera, muito obrigado mesmo, por favor, não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí, para vocês não perderem nenhum vídeo, nenhum lançamento de jogo, como este aqui, sempre estou trazendo aqui no canal, e também não se esqueçam aí, de deixar um like no vídeo, que vocês me ajudam demais, ó, vou fazer aqui mais uns sumôrezinhos junto com vocês, antes de eu encerrar, vou gastar aqui mais 10 mil diamantes, opa, veio ali uma arminha bem interessante, né, e, enfim, vou ficando por aqui, e fui! Fui!